Deus seja louvado. Amém. Vou tirar aqui a máscara, mas fica mais fácil de falar, senão a voz fica fica xoxa, né? Deus seja louvado. Amém. Está entrando o ar, mas no trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração, que fica situada na Avenida Bel Corrêa Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no Brasil, para mais de 100 países. Forte abraço para o irmão que está ligado aí, último dia da campanha, nessa sexta-feira. Estamos nessa sexta-feira, final de campanha, Santa Ceia e o nível da nossa irmã Fátima. Aniversário da nossa irmã Fátima, mais jovem, mais linda, é uma Fátima. Não é, irmãos? Vamos nesse momento, então, a gente começa com o Pai Nosso, irmãos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe ficar em tentação, mas livre do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço para a nossa irmã Lúcia Maria de Pinda, mandando um monte de joinha, um monte de coração aí pra nós. Forte abraço aí, nossa irmã Lúcia Maria. Forte abraço pra todo você que está ligado aí nessa noite abençoada de sexta-feira, né, irmãos? Hoje aqui é três em um, né, irmãos? Último dia da campanha, Santa Ceia, de livramento. E o nível de quem? Nossa, irmão Fátima Frauzino. Meia quatro. Meia quatro. Tá nova, tá jovem, muito fofa, muito linda, né, irmãos? Muito fofa, muito linda. Que importante, né, a pessoa ser muito fofa e muito linda. Forte abraço pra vocês que estão ligados e pra conosco também. Forte abraço, irmão, que está ligado. Nesse momento, nós vamos, então, estar colocando pros bastidores e dando prosseguimento, tá bom, irmão? Né, vamos lá pros bastidores neste momento. Obrigado, vamos lá. Forte abraço aqui, Alexandre Vieira Fernandes. Forte abraço aqui, nossa, irmão Alexandre. Eu tirei a máscara, que as pessoas estão tudo longe, né, irmão? Se tem gente chegando ainda, as pessoas estão tudo longe. Por isso, a gente tem que ficar esperto, né, por causa dessa quarta onda que nós estamos vivendo. Então, tem que ter o cuidado é pouco. Ó, eu vou estar colocando aqui pros bastidores e já retorno no final, tá bom, irmão? Shalom. Nosso irmão Fabiano Frauzino, nesta noite. Forte abraço aí, nosso irmão Fabiano Frauzino. Né, chegou aí, nossa irmã Adriana acabou de chegar, tua irmã Fátima Frauzino, aniversariante do dia. Forte abraço aí pra todos, irmão. Mário, aqui, ó. Aguardando também, nosso irmão Mário César Dutra, né, mons? Aguardando, né, mons? A Santa Ceia do Senhor. E também, mês que vem, faz aniversário do quê? Aniversário do quê? Mês que vem? Da, esperando lá o... De três aninhos, aniversário de três aninhos, de esperando pra aposentar por invalidez. É, dia vinte e seis, é um dia, né? É, dia vinte e seis aniversário do Mário, dia vinte e seis. E aí, um domingo, é? Um domingo, vai fazer Niver. Vai fazer Niver, dia vinte e seis, o Mário, vai fazer Niver. Parabéns, né? Mãe Fátima é hoje, né, mons? A Andréia foi ontem, né? Não, foi dia nove. Foi ontem, né? A Andréia foi ontem. Vai ouvir lá os vídeos, né? E da minha madrasta, é amanhã, era pra ser amanhã. Mas maior festa com o rei que ela tá fazendo, é festa com o rei. Ela vai participar com a festa com o rei, né, mons? Pensa, é Cida Pereira também, ligadinha. Mão, nesse momento, nós vamos começar? Olha, irmão, eu não escolhi, falei, ó. Hoje é três em um, hoje é um dia aqui inesperado. E eu vou tá abrindo aqui pela fé. Mão, hoje o telefone ficou o dia inteiro tocando, o dia inteiro. Eu tocava o telefone, depois vinha aqui. Eu tocava o telefone, depois vinha aqui. Eu já tentei, atendendo, o começo fica mudo. Sabe o que você falou, que liga e fica mudo? É, meu celular. Ah, irmão, já bloqueei uns cinco números diferentes. Broqueei, o celular dá pra bloquear. Lá fica só tocando lá no fundo. Né, irmão? O dia inteiro assim, misericórdia. E o dia mais corrido. Hoje eu faxinei aqui inteirinho, irmão. Lavei os dois banheiros, faxinei aqui, de começo, que é grande. Ficou a tarde inteira na faxina. Corriu o dia inteiro, irmão. O dia inteiro. Olha, irmão, saiu aqui, ó. Salmo 91. E o 7. Enquanto o irmão procura, nossa, o irmão do Senhor Maria falou, Felicitação pelo seu glorioso nível. Olha lá, tem pessoal dando felicitação para o nome da Fátima. Olha, irmão. Parabéns. A Fátima tá agradecendo. É no nível hoje. Ó, Salmo 91, não, Salmo 91, verso 7. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Amém, irmão? Eu não escolhi essa mensagem, eu abri. Ela saiu, eu falei, é, sei. Mas por que saiu essa mensagem? Porque assim o Senhor permitiu. Né, irmão? Não costumo escolher isso, por aquilo, não. Hoje, nosso irmão Fabiano. Tá do outro lado, Fabiano. Hoje vai pegar da caixinha. Fazer diferente hoje, né, irmão? Fabiano. 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 Hoje eu não fiz nada. Não comer. Não, não comer. Hoje não, você não fora. Não almoçou no mercado. Não, eu vou comer no mercado. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E mesmo assim deu alto, né? Deu. Fazendo alto. Imagina se eu comer. Porque há muita gente. Deu. Mas eu não gosto de fazer bolo mesmo. Não, eu não comia sempre fazer bolo. Você vê suas irmãs. Eu tenho até um colinho pra ela, mas aí... Eu sou de trigo ali pra ela. A irmã não gosta, né, irmão? Que muita de... Deu alto, né? Eu ia ficar lá no supermercado, pra falar o nome, né? Vou salgada. Eu tenho que fatia. Pra eu não vou pegar também. Vou pegar. O Fabiano come no caminho. O Fabiano come no caminho. O soldado é um gosto mesmo. O Fabiano, mas deu doce, Fabiano. Ó, mamãe, olha o que saiu primeiro. Isaías 41, 13. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu te ajudo. Mão, que palavra forte. Eu tô empaquetada. Combina com o que saiu e o irmão. Combina, mamãe. Mil cairão do teu lado, 10 mil eu tô direito, mas tu não será atingido. Isaías 41, 13. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu te ajudo. Mão, que é isso, irmão? Se tivesse, irmão, se tivesse programado, não ia dar tão certo como tu tá dando aqui. É porque é Deus trabalhando, irmão. Eu tô impactada. Vamos ver o outro aqui. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Repetindo. Primeiro Coríntios, 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Né, irmão? Fica vigiar. Né, irmão? Quem fala, com quem anda. O que diz, né, irmão? Então, é mais ouvir. Mais ouvir. Né, irmão? Fica esperto. Vigiar. Porque nunca se sabe, né? O mundo aí fora. Misericórdia. Ó. O terceiro e último. Provérbio 11, 31. Eis que o justo é punido na terra. Quanto mais o ímpio e o pecador. É pra ver. Provérbio 11, 31. Eis que o justo é punido na terra. Quanto mais o ímpio e o pecador. Né, irmão? Se a pessoa tá ali, conhecedor. Né, irmão? Fazer um errinho. Vem a lambadinha, né, irmãos? Vem a lambadinha. Vem uma coisa. Vem as consequências. Né, irmão? São as consequências daquilo que plantamos. Imagina o ímpio e pecador. Imagina a cobrança que vem dessas pessoas. Misericórdia. Mesmo aí, Fátima Varela. Né, irmãos? Aí assinando pra nós. Fátima Varela. Forte abraço aí, guerreira. Nós vamos agora? Mão, vocês não têm ideia dos mistérios de hoje, irmão. Apesar da correria, irmão. Os mistérios saíram aqui, irmão. Eu falei, hoje é o último dia da campanha. É ceia. Mas como não é como eu quero, irmão. Então, vocês vão se surpreender que saiu aqui. Não é como eu quero. Então, vocês vão se surpreender. Que eu não passo aqui nada que eu quero. Não, de forma nenhuma. Muitas vezes eu fico, mas por que que saiu isso? Por que que saiu isso? Mas vamos lá. Santa Ceia de Livramento para o Brasil Exterior. Nós estamos na sétima e última semana hoje da campanha. Delivramento. Deus guarda a minha casa. Amém? Hoje é dia 10 de junho de 2022. Aniversário da mãe. Aniversário da nossa irmã Fátima. 64 de beleza e linda. Né, irmã Fátima? Olha, Santa Ceia de Livramento. Santa Ceia de Livramento. Aqui. Nosso remédio espiritual. Nosso remédio espiritual está aqui. Santa Ceia de Livramento. E também parabéns para os aniversariados da irmã Fátima. Ontem, a Andréia. Né, irmãos? Amanhã, a minha madrasta que vai comemorar com Jesus. Vai estar lá na banquete do rei, irmãos. Vai estar juntamente no banquete do rei. Que ele ia fazer 7.3. Mas vai fazer o 7.3 com o rei. Né, irmão? O aniversário do mar é dia 26 agora desse mês de junho. Ó. Né, irmão? Vamos então, irmão. Primeiro mistério de hoje. Vamos orar pela situação do planeta em qual vivemos. Não sei por que saiu isso. Vamos orar pela situação do planeta em qual vivemos. Então, o pessoal ora para o A, para o B, para o C, para isso e aquilo. Mas o planeta necessita de oração no planeta em qual vivemos. Vamos para o 2. Devemos estar preparados para os dois lados da moeda. Repetindo. Devemos estar preparados para os dois lados da moeda. Olha só, irmão. Aqui, não é... O que eu quero passar. Aquilo que é revelado, assim, pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor passa. Vamos para o 3. Aconteça o que acontecer, vamos confiar em Deus. Aconteça o que acontecer, vamos confiar em Deus. Confia, irmão. Confia em Deus. Aconteça o que acontecer. Vamos para o 4. Lembrando que Deus está no controle da situação. Amém? Lembrando que Deus está no controle da situação. Se Deus está no controle da situação, irmão, então descansa nele. Confia. Próximo. 5. Vamos lá, ó. 5. E que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. E que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Irmãos, isso é exatamente, irmão. Não vai cair jamais. Vai cair uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Deus está no controle. Deus está no comando. Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor, Deus da eternidade. Ele tem nos guardado, a nós, nossa casa. E as pessoas que assim confiam no Deus único, o único Deus. Glória a Deus. Próximo. 6. Estamos finalizando uma campanha de livramentos. E tem acontecido de fato. Estamos finalizando uma campanha de livramento, irmão. E esse livramento verdadeiramente tem acontecido. Vamos parar o sério. Essa campanha é tanto para nós, para a nossa casa e a nossa família. Amém? Glória a Deus. Essa campanha é tanto para nós, como para a nossa casa e para a nossa família. Essa campanha, mãos. Mas eu não pude participar. Eu trabalhei isso aqui. Olha, Deus conhece. Já ouviu aquele ditado, os últimos serão os primeiros? Né, mãos? A pessoa não pôde. Uma coisa maior estava trabalhando. Uma situação. Não sabia dessa campanha. Mas está assistindo hoje, irmão. Não é por acaso o que está assistindo hoje. Deus sabe, irmão. Se eu tenho algo para entregar e fazer nesta noite. Glória a Deus. Próximo? 8. E tudo o que pedimos em oração, crendo, receberemos e será nosso. Aqui, ó. E tudo o que pedimos em oração, crendo, receberemos e será nosso. O que a gente está pedindo? O que você, irmão, está pedindo? E você, irmã? O que você está pedindo em oração? Creia que você recebe. Creia naquilo que você está pedindo. Creia. Confia. Que você vai receber em nome do Senhor. Com certeza. Depois, só que Mário Edu, dando boa noite e glória a Deus para todos nós. Forte abraço aí, Mário Edu. Próximo. Também aqui, José Vivaldo Siqueira. Né, irmãos? Está dando essa saudação. Forte abraço aí, José Vivaldo Siqueira. Também. Se eu não vi alguém, irmão, me perdoe. Excuse me. Né, os irmãos que nos assistem, tanto do Brasil como do exterior. Próximo? 9. Livramento para uma pessoa que está com uma sensação estranha no corpo. Olha só. Livramento para uma pessoa que está com uma sensação estranha no corpo. É uma sensação. Não sei se é localizada, se é alguma parte específica, mas é um livramento para alguém que sente alguma coisa estranha no corpo. Vamos para o próximo. 10. 10. Aqui é uma avenida, irmão. Quando começa o movimento, só Deus da causa. Aqui uma vez, passou até um avião pousando baixo, né, irmão? Eu pensei que ia pousar um posto de emergência aqui na avenida, mas misericórdia. Hoje é 10. E hoje é 10. Vamos para o 10. Hoje é 10. Livramento para alguém com uma certa dorzinha em um dos braços. Livramento para alguém com uma certa dorzinha em um dos braços. É uma certa dorzinha. E aí, um dos braços. Não sabe por que é uma dorzinha, incômoda. É um dos braços, uma certa dorzinha, mas está tendo livramento. Mas quer saber mais? 11. A sensação dessa dorzinha ou incômodo é como se fosse embaixo do braço. É de uma maneira mais específica falando. Repetindo aqui, ó. A sensação dessa dorzinha ou incômodo é como se fosse embaixo do braço. É uma dorzinha como se fosse embaixo do braço. Glória a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas, irmão. Deus sabe. Próximo. 12. 12. Hoje, Deus está dando grandes livramentos na área da saúde. Glória a Deus. Hoje, Deus está dando grandes livramentos na área da saúde. Você mesmo, varão. Você, varoa, que pediu algo na área da saúde. Hoje, o Senhor está dando grandes livramentos, só Deus mesmo, na causa. A irmã falou que nem pede mais, implora. Não é, irmão? A irmã está implorando. Ô, Senhor, tem misericórdia dos teus filhos e das tuas filhas. Próximo? 13. Deus mostrou um certo lugar que encheu de água repentinamente. O Senhor me mostrou, irmão, de madrugada a isso, irmão. Foi assustador. O Senhor mostrou. Eu vi a área, irmão. Olha aqui. Vou repetir. O Senhor me mostrou em visão. Aqui, ó. Deus mostrou um certo lugar que encheu de água repentinamente. O negócio foi enchendo de água e foi enchendo, 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 enchendo. Repetidamente encheu de água. Mas tem mais. Próximo? 14. Vamos lá. Você pensou aqui, Marcos de Marche. De Marche. Não sei se é brasileiro. Marcos de Marche, né, irmão? Forte abraço e assinando pra você. Vamos lá. É o 14? É. Ó. Deus mostrou um certo lugar que encheu de água repentinamente. E essa água tomou o lugar chegando até a área dos ombros. O Senhor me mostrou a água até os ombros. Ó. E essa água tomou o lugar chegando até a altura dos ombros. A água foi enchendo, 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 enchendo. Eu não sei de onde que era. Mas eu vimos. Eu andava em espírito e eu via aquele lugar tomado de água enchendo. E a água chegou até os ombros. A altura dos ombros. Eu não sei aonde esse lugar. Mas seja onde for, que o Senhor tem misericórdia. Que o Senhor livre as pessoas. Seja quem for, amor. Da onde for. Próximo? Quinze. Quinze. Vamos orar pelo clima do nosso planeta que está descontrolado. É, irmãos. Pra ver, ó. Vamos orar pelo clima do nosso planeta que está descontrolado, irmãos. Vamos orar pelo clima. Não está a mesma coisa como outrora. Como lá, na época da criança, lá pra trás. Próximo? Dezesseis. Dezesseis. Vamos estar preparados para o frio intenso e o calor intenso. É os dois lados da moeda, né, irmãos? Ó. Vamos estar preparados para o frio intenso e o calor intenso. Mãos. Anota aí, como já saiu aqui há tempos atrás. Se o frio está grande, imagina o calor. Imagina o calor. Te prepara. Próximo? Dezesseis. Quem não está firme com Deus, volte correndo, porque vai precisar. É, irmãos. Quem não está firme com Deus, volte correndo, porque vai precisar. Só Deus na causa. Só Deus pra livrar. Só Deus pra nos guardar, irmãos. Próximo? Dezoito, né? É. Dezoito, né? É o dezoito. Estão atentos hoje, né, irmãos? Chegou a hora de pormos a nossa fé em prática. É o dezoito. Chegou a hora de pormos a nossa fé em prática. Vamos colocar a nossa fé em prática, irmãos. Chegou o momento, irmãos. Chegou. Por que está saindo isso? Vamos para o dezenove? Ou cremos ou não cremos. Ou confiamos ou não confiamos. Ó. Ou cremos ou não cremos. Ou confiamos ou não confiamos. Irmãos, a gente não pode ficar por cima do muro. Não saber pra que lado vai. A gente tem que ser decisivo. Um lado ou outro. Sim, sim ou não, não. Né, irmãos? Sim, sim ou não, não. Fora isso, a procedência é malignia. Senhor, devemos ser exatos. Saber, escolha. Vamos escolher ter fé e confiar no Senhor, que é só Ele pra nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Próximo? Vinte. Creia por você mesmo e não se preocupe com aqueles, aqueles lá. Deus cuida deles. Olha, irmão, que coisa interessante. Creia por você mesmo e não se preocupe com aqueles lá. Deus cuida deles. Quando diz aqueles lá, aquelas pessoas. Aqueles que te preocupam. Aqueles que estão na sua cabeça. Aqueles que você fala, Senhor, tem misericórdia daquelas vidas. Se preocupa daquele lá ou daquela lá, Deus cuida. Glória a Deus. Próximo? Vinte e um. Existe uma agenda secreta que estão planejando o destino da humanidade. Mão, eu fiz de tudo pra não anotar isso, mas foi mais forte do que eu. Quando eu vi a caneta, eu já tava escrevendo quase sozinha, ó. Existe uma agenda secreta que estão planejando o destino da humanidade. É, irmãos. É, irmão. Quer mais? Próximo? Vinte e dois. Vamos voltar a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. Vinte e dois. Vamos voltar a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. Voltamos. Olha, irmãos. Volta. Se apega. Se apega a Deus de corpo, alma e espírito. Se apega, irmãos. Que você não tem ideia o que acontece por aí afora. Né, irmãos? De forma secreta. Próximo? Vinte e três. Só mesmo Deus para nos guardar nesse caminho e nos proteger. Só mesmo Deus para nos guardar nesse caminho e nos proteger, irmão. Não adianta, não há outro. É só Deus. Só Deus para nos guardar, nos proteger de tudo isso que tem acontecido ultimamente, irmão. Só Deus. Ele que livra, Ele que guarda, Ele que dá um livramento. Tanto por terra, por água e pelo ar. Deus, livra, irmão. Nós colocamos o Senhor na frente. Agradeça o Senhor pelo pouco. Agradeça o Senhor. Peço o Senhor para tomar conta. Aos você sair, aos você retornar. Tenha o Senhor no seu pensamento. Mãos, fique ligado com as coisas de Deus. Amém? Amém. Amém. Próximo? Vinte e quatro. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum. Está forte, irmãos. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum. Vamos temer o quê, irmãos? Vamos temer o quê, irmãos? O Senhor está no comando. Cadê a nossa fé no Senhor? Se porventura Jesus viesse aqui na terra, acharia fé no meio do povo? Vê, Senhor, vamos guardar a nossa fé. Vamos confiar que existe um Deus, existe um único, único Deus. O único que é digno, toda honra, glória e adoração, o Deus vivo, Deus eterno. Né, irmãos? Vamos confiar nele, irmãos, que Deus existe, é verdadeiro, está contemplando a cada um de nós. Amém? Amém. Próximo? Vinte e cinco. Dizem que a maior parte da humanidade não vai chegar até o ano de 2030. Maus. É uns rumores, rumores, não é qualquer, rumores, não é fake news, não. É rumores de pessoa entendida, entendida. Olha, dizem que a maior parte da humanidade não vai chegar até o ano de 2030. É, tem oito anos. Misericórdia, Senhor. Oito anos. Misericórdia, Deus vivo, misericórdia, Deus vivo, misericórdia. Não, se fosse meio que fake news, se fosse qualquer, não, mas de ter só uma estudada, entendida. Mas, porque saiu isso, vamos para o próximo? Sim, sim. A gente sei. Mas, nossas vidas estão nas mãos de Deus e só Ele pode nos arrebatar. Simples assim. Mas, as nossas vidas estão nas mãos de Deus e só Ele nos pode arrebatar. Só Deus, só o Senhor. Por mais que técnicos entendido, estudado, estudo avançado, disse daquilo, a matemática de pessoas, né, de cientistas, né, mãos? Falar isso, mãos. Nós estamos na mão do Deus vivo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Claudinei Lemos também, forte, abraço aí, guerreiro. Próximo? 27. Livramento por dores estranhas nas juntas do corpo e massiculação. Olha só. Livramento por dores estranhas na junta do corpo e massiculação. Mas, dores, irmãos, na junta, quando acerta, quando dói, dói mesmo. É na junta, parte da junta do corpo e massiculação também, mãos. Livramento. Amém. Amém? Próximo? 28. 28. Hoje, está sendo quebrada uma obra de macumbaria feito por esses dias. É forte, irmão, é forte. Quando o Senhor mostrava isso, irmão, eu ficava misericórdia. Olha só. Hoje, está sendo quebrada uma obra de macumbaria, feita por esses dias, feitiçaria, magia, irmão. Essas coisas foram feitas, irmão, para tentar destruir vidas. Foi feita para tentar destruir. Foi feita por esses dias, viu, irmãos? Mas está sendo quebrada hoje. Porque o dia que se chama hoje, o Senhor é o Deus vivo que está quebrando a corrente. Né, irmãos? Glória a Deus. O Senhor está quebrando o arco. Cortando a lança. Toda ferramenta é preparada contra ti e não prosperará, porque o Senhor hoje quebra. Amém? Próximo. 29. Novidade chegando na vida sentimental. Surpresa. Mão, é para você que perde na área. I love you. Monamu. Olha. Novidade chegando na vida sentimental. Surpresa na área sentimental. I love you. Para você, nessa parte. Né, você que está pedindo algo nessa parte, está vindo surpresa aí, irmão. Surpresa. Não sei por que saiu. Alegiou isso no final de campanha, mas saiu. Saiu. Mão, que peninha último. É o 30. E o último da campanha, também. E o último da campanha, irmãos. E o último. Tem o nome da campanha nova? Tem, irmãos. Tem o nome da campanha, irmãos. Que vocês vão ficar em paquita. Deixa, né, irmão. Fabiano deu uma dica. Se eu falar agora, deixa para segunda-feira. É, irmãos. Fica assim, ansioso, segunda-feira. Irmão, ó, levou, falei que eu não queria passar o nome de mim mesmo. Fiquei o tempo inteiro, Senhor, dá esse nome, dá esse nome, dá esse nome, dá esse nome. Fiquei o tempo inteiro, até na última hora, até no último instante, até o Senhor te falou. É esse o nome da nova campanha que vai começar segunda-feira. É só na segunda. Na segunda. Se prepara, se prepara. Agora nós vamos passar o último? É o 3º. O último. O último da campanha, também. E o último da campanha. Vamos ver, o 30. Se prepara, porque o que está chegando vai surpreender muita gente. Com chave de ouro, repetindo. Se prepare, porque o que está chegando vai surpreender muita gente. Se prepare. Mãos, se prepare. O Senhor mostrava algo para mim que não está no caderno aqui, ó. Não está no caderno. Uma transformação. Uma metamorfose. Algo vai virar da água para o vinho. Eu não sei o que é, mas não está no caderno aqui. Não está no caderno. Mas o Senhor estava me mostrando, irmãos. O Senhor está mostrando isso e está dando a permissão de passar. Não está anotado no caderno. Está os 30 aqui, irmãos. Posso até mostrar o caderno aqui, ó. Não está no caderno. Posso mostrar o caderno. 7,57. 7,57. Eu vou te fazer aqui, né? A ideia é boa. Eu dei uma ideia, que ainda não pega o seu caso e seu... Ah, não. É o primeiro, o pão. Está aí. Está bom. Mãe, olha o pão que o Fabiano e a mãe Fatima trouxeram. É pão... O Fabiano só quer... Pão Sirio. Aquele dia você falou que é pão Siriri? É pão Sirio. É pão Sirio. Pão Sirio. Pão Sirio. Olha que lindo, irmão, pão Sirio. Olha o pão Sirio, irmão. Olha a massa. Eu não sabia. Eu nunca tinha visto esse pão Sirio, irmão. Olha só. Mão. Olha, irmão, o aroma. Ai, que gosto. Que delicioso. Vamos lá. Senhor, meu Deus, isso aqui, Senhor, neste momento é um pão e o cálice. Unge, Senhor, esse suco, Senhor, e esse pão que vai simbolizar o corpo e o sangue de Cristo. Dando a unção, a virtude, o remédio. Senhor, transforme remédio nesta noite. Senhor, demais pessoas que não estão aqui, mas por uma força maior, estão na sua casa. Também orando, Senhor, unge também, Senhor, visita, unge o pão, unge o cálice e transforma no remédio, no medicamento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Pode partir? Pode, Fabiano, pode partir. Olha que lindo, irmão, que nem na ceia de Cristo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Olha. Irmão, que pedaço generoso, que gigante, irmãos. Até eu mastigar aqui, já acabou o culto. Olha o tamanho, irmãos. Senhor, nunca... Gente, olha o tamanho. Olha o tamanho, a ceia é mais farta que eu já comi em toda a minha história, da minha vida. Olha o tamanho do pão, irmão, qual é o tamanho da minha mão? Gente, a ceia é mais farta. E esse aqui pode usar o outro também, a menina, a Patrícia. Tá bom, eles amam, eles amam, eles amam. Então... Já tá ungido aí, né? Já tá ungido, irmão. Olha. Já todos pegaram, né, irmãos? Jesus, esse é meu corpo que é partido por vós. Podei comer em memória de mim. Pode comer, irmão. Até eu comer isso aqui, já... Cheira, né? Meu Deus, que delícia. Maravilhoso, Senhor. Parece o maná do céu. Olha, quando o suco... Tá ungido, Senhor, unge, Senhor, esse suco, unge. Na sua vida, no seu remédio, amém. Você, irmão, que coisa maravilhosa. Não, gente. Tá comendo, parece que tá comendo o pão do céu. O maná do céu, que coisa gostosura. Eu não comei um pão desse, pão sírio. Tá na hora do suco. Suco não, da parte do cálice. Pão, gente. Eu não comi uma ceia tão farta. Ele é leve, Senhor. Senhor, que coisa maravilhosa. Eu tenho que tomar sírio. Porque rodou o copinho da... Eu rodou o copo da nossa semana, Adriana. Mas também, irmão, aquele pão sírio. Eu não comi uma ceia tão gigante que nem essa. Bom, que... É de pão asmo. Aquele fermento de pão asmo. Eu tentei fazer um pão, passei uma vez, irmã. Pão asmo. Mas na hora que eu distribui pra pessoa, eu vi a pessoa que me parecia concreto. Vamos lá. Esse é o sangue derramado por vós. Poder tomar em memória de mim. Toma, amor. E receba o sangue de Cristo em poder. Toma esse remédio. Amém. Que fartura. Glória a Deus. Que fartura. Mão, eu nunca tomei uma ceia na minha vida tão farta. É uma ceia de livramento. Mas vai ser fartura de livramento. Glória a Deus. Que lindo. Glória a Deus. Que lindo. Arrepiou até uma fátima também, irmã. Ai, que fartura, irmão. Essa ceia parece... Oh, Glória. Que coisa linda. Tá todo mundo arrepiando de poder, irmãos. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada adentro da hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que em tentação. Mas livra do mal. Pois o seu reino é o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Que Deus seja eterno e muito louvado. Forte abraço. Xalão do dai. Nós temos um forte abração aí. Seja abraçado aí você, varão em varoa. Semana que vem, campanha nova. Forte abraço. Quero ver você aí, tá bom? Especialmente para você que a gente está colocando em oração. Tá bom? Xalão do dai. Ela fechou. Se eu nem senti eu.